Essa música vai ficar girando toda em Ré Sustenido Menor, Lá Sustenido Menor, Sol Sustenido Menor e Dó Sustenido Maior. O Ré Sustenido Menor é como se você estivesse fazendo o Si, só que você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai ser na sexta casa, tá vendo? Aí aqui na sexta casa você sobe o dedinho aqui, Lá Sustenido Menor, desce duas casas, Sol Sustenido Menor e aqui nas mesmas duas casas, Dó Sustenido Maior. E o ritmo vai ser o seguinte, você vai fazer duas vezes pra baixo, duas pra cima, seguindo de mão pra baixo, agora baixo acima, baixo acima. E aí repete a mesma coisa no Lá Sustenido Menor. Sol Sustenido Menor é a mesma coisa. Dó Sustenido Maior é a mesma coisa. Beleza? Aí fica Covarde esse meu coração, que não me deixa te esquecer, eu entro em outra relação, só pra fazer alguém sofrer. Aí aqui agora nós vamos fazer um ritmo de reggae fazendo os mesmos acordes. Se eu tô me apegado lá e você liga só pra bagunçar minha vida. Como é que é esse ritmo? Você vai bater duas vezes em cada acorde. Bate no Ré Sustenido uma vez, abafa o som. Bate outra vez, abafa o som. Lá Sustenido Menor é a mesma coisa. Bate uma vez, abafa o som. Bate outra vez, abafa o som. Sol Sustenido é a mesma coisa. Dó Sustenido Se eu tô me apegando lá e você liga só pra bagunçar minha vida. Isso você sabe bem. É você me usando e eu usando alguém. Aí aqui ó. É você me usando e eu usando alguém. Aí você vai bater duas vezes no Sol Sustenido Menor. E duas vezes no Dó Sustenido Maior. E aí agora nós vamos fazer o ritmo da maneira. Primeiro você vai bater uma vez em cada acorde. Cinco da manhã e eu aqui, nessa cama fazendo merda. Aí você vai bater cinco batidas. Quatro batidas você vai bater no Sol Sustenido Menor. Um, dois, três, quatro. E aí na quinta batida você vai fazer o Dó Sustenido Maior. Que vai ser assim ó. Aí fica. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Nessa cama fazendo merda. Aí faz o ritmo de maneira que eu já ensinei em vários outros vídeos aqui do canal. Trocando quem resta, porém não resta. Trocando quem resta, porém não resta. Vamos tocar tudo junto agora? Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegando Se eu tô me apegando Aí você brilha só pra balançar minha vida Isso você sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem resta, porém não resta Trocando quem resta, porém não resta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem resta, porém não resta Trocando quem resta, porém não resta Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Se eu tô me apegando Aí você brilha só pra balançar minha vida Isso você sabe bem É você me usando e eu usando alguém Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem resta, porém não resta Trocando quem resta, porém não resta Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocando quem resta, porém não resta Trocando quem resta, porém não resta Trocando quem resta, porém não resta Trocando quem resta, porém não resta